Olá, tudo bom? Bom, vim trazer um vídeo da Rutalzinha, explicando um timezinho dela com dois Cryos aqui e um Hydro. Eu já fiz um vídeo, não sei se vou postar antes ou depois desse, do Bennett, onde eu explico melhor aí sobre o Cryo e o Hydro, o que vai fazer, vai meltar, vai vaporizar, vai fazer nada, vai atrapalhar. Mas aqui eu dou uma relembrada nesse videozinho também, né, se eu for postar depois. O que acontece aqui nesse time, né? Você tem alguns benefícios, né? Você tem a taxa crítica aumentada aqui da Rosário, se ele tivesse o talento, aqui não tem, né? Se você tivesse upada, tem um dano bem, bem legal da Rosário, da out dela. Tem a ressonância Cryo, se o bicho estiver afetado por Cryo, mais 15% de taxa também. Você consegue bastante taxa nisso, principalmente que a Rutal é um pouco difícil de conseguir taxa, tem que pôr o chapéu ali, depois tem que arrumar bastante nos substratos. Se você tá usando o Diona ou o Ganyu aqui, por exemplo, você consegue usar o Elegia, mas sem de proficiência, muito forte, vai aumentar bastante a DPS. 20% de ataque, né? Menos efetivo ali pra Rutal, mas ainda assim funciona, né? Dá aumentada no dano do Chiquinho, dá aumentada no dano da Rosário. É um ótimo arco, principalmente se você atirou no banner aí de Roma. Tem um lado negativo, tipo, você não vai aproveitar a passiva de 33% de dano páreo aqui da Rutal, né? Normalmente se você usar com a Diona, você vai ficar lutando com a Diona direto. Mesma coisa, você não vai aproveitar a passiva aqui da Roma, acaba perdendo ali um DPS nisso. Mas, se sua Diona tivesse 6, 200% de proficiência vai compensar essa perda pra você tranquilamente. Se tiver com esse arco mais ainda, e você fica mais safe com a sua Rutalzinha, né? Principalmente se você é um player mobile, você não precisa ficar descendo muito o HP dela. Tem seus lados positivos, tem esse pequeno lado negativo. Se você estiver usando o Ganyu, aí você não vai ter a cura, né? Aí, beleza. Só que você vai jogar sem healer, mas o bicho vai estar congelando ali, vai ter o Chiquinho diminuindo o dano que você toma. E aumentando ainda, te curando um pouquinho, a ult da Rutal te curando. É tranquilo também jogar aqui, né? Se você pôr uma Ganyu, ok, aqui. É, Ganyu, pelo menos você iria aproveitar o Elegia. Tô te trazendo a ideia do times, né? Vocês vão fazer o que vocês quiserem, hein? Nos próximos vídeos eu vou trazer outras ideias do times. Talvez eu traga ali com uma Ember de Elegia, né? Pra aí eu consigo pôr um Anemo absorvendo o Pyro. Aí aumenta bem o VPS da Ganyu, entendeu? Vou conseguir fazer outras coisinhas em outros vídeos. Mas nesse aqui eu vim mostrar um time Cryo aqui pra vocês, tá bom? Vamos demonstrar ali no abismo o daninho dos bonequinhos. Tamo aqui no abismo. Câmera 2 e piso 1. Vou pegar dano de Supremo. E primeiro vamos fazer... O Vaporizar. Vamos ver quanto de dano a Rutalzinha dá no Vaporizarzinho aqui, vai. Molha o bichinho. Usa aqui e dá o Ute. 102 mil de dano. Agora vamos ver a Rutalzinha dando o dano no Melt, né? Tem que esperar um pouco a Ute dela. Acabamos de usar a Ute dela. Vamos dar um Meltzinho agora, né? Um Meltzinho. 142 mil. Vamos ver agora o Arquinho ativado da Diona, né? Dá uma ativada no Arquinho da Diona aqui. Dá um Ezinho da Diona. Dá um Ki. Uf. Arquinho ativou. Oh. 200 mil. Ah, Odin, 200 mil. Você me convenceu. Deu um dano e bom, né? Deu um dano e bom ali. Claro, tinha a proficiência da Ute da... Da Diona, né? Agora vamos tentar sem a proficiência da Ute da Diona, vai. Vamos lutar com a Diona, né? Mas não vamos aplicar a proficiência da Ute dela. Oh. 180 mil. Tá bom. Eu já tinha... Eu já tava esquecendo de demonstrar uma paradinha que eu... Que eu demonstrei no vídeo do Bennett. Mas vou demonstrar aqui pra vocês rapidinho. Oh, Odin. Eu vou sempre meutar, né? Eu vou sempre vaporizar. Não vai estragar. O que que tá acontecendo? O que que acontece aí? Cara, eu vou dar uma demonstração rapidinha, né? No vídeo do Bennett eu dou uma demonstração mais... É, dou outras demonstraçõezinhas também. Mas o que que acontece aqui, cara? Quando você junta Hydro e Cryo, né? Hydro e Cryo. O bicho fica em estado congelado. Só que dentro do estado congelado, o bicho fica com um Hydrozinho dentro dele. Você não vê. Mas ele fica com um Hydrozinho dentro dele. Quando você aplica o seu Melt, não importa o quão forte é o fogo. Pode ser a Ute do Bennett. Não vai sobrar Hydro. Não vai sobrar Pyro depois. Pode sobrar Hydro. Mas se você fizer rápido, é claro, né? Porque aquele Hydro ali, ele vai sendo consumido pelo tempo, né? Então basicamente você vai Meltar ou você vai Vaporizar, entendeu? Se você demorar muito fazer o seu... O bicho tá congelado, né? E se demora fazer lá a Ute do seu Routal, tem animação e tudo. No pior dos casos, vai pegar um Vaporizar. Você pode não pegar o Melt, né? Mas vai pegar um Vaporizar. O que que acontece, Odininho? Não entendi. Presta atenção na cabeça do bichinho, hein? Presta atenção na cabeça do bichinho. Congelei o bicho. Vou sair de perto dele e voltar. Olha o Hydro na cabeça do bicho. Viu só? Ainda Vaporizei o negócio de novo. Claro, se você demorar a fazer esse Ute, você vai Vaporizar a Ute da Routal só. Porque o bicho vai sair do estado de congelamento, né? Porque o estado de congelamento dura um tempinho. Então, basicamente, é assim que funciona, entendeu? Tipo, o bicho tá no estado congelado. Mas se você aplica Pyro ali, você limpa o congelamento. Você dá o Melt, você limpa o congelamento. Mas o bicho, ele fica... Ele fica molhado ainda. Não importa o quão forte é o Pyro. O bicho ainda vai ficar molhado. Ou ele vai ficar sem nada, caso você demore a fazer as coisas. Então, nesse time aqui, basicamente, você tá aplicando ali Hydro... Hydro e Cryo. Hydro e Cryo. Hydro e Cryo. Cryo. Aí você tá batendo. Você tá fazendo ou Melt ou Vapor. Ou Melt ou Vapor. Ou Melt ou Vapor. Entendeu? Não tá sobrando outra reação ali, entende? Entendestes? Entendestes? Quase sempre vai ser assim, tá? Não posso generalizar tudo. Mas quase sempre vai ser assim. E é isso que torna esse time legal. É isso que torna esse time legal. Voltei aqui só pra demonstrar mesmo. Dar uma demonstraçãozinha rapidinha. Vocês podem testar aí. Mas tem em mente que, às vezes, vocês vão demorar a dar U.E. ali da ROTAL. E dar U.T. da ROTAL. E perder um tempinho. Aí vocês podem ter em mente aí que, às vezes, vai vaporizar a U.T., sabe? Porque o congelamento acaba e tal, né? Tem animaçãozinha. Claro que os Tech 4 é mais rápido você fazer e perceber isso. Claro que também você vai ficar congelando, né? Você vai ter a U.T. da Rosária. Você vai ter a U.T. da Jona. Ou a U.T. da Ganyu. Então, você vai ficar congelando e sempre vai dar melt. Mas num teste, assim, que você tá fazendo sem U.T., Às vezes, você pode dar o vaporizoso. Às vezes, você pode dar o melt ali. Certinho? Certinho? Tamo junto, bobos. Até a próxima. E eu trago outros videozinhos. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti